Ah, que dengue, tá muito mimada essa cachorra, hein? Ó, vai no colinho pra ele pegar a escada rolante. Pai é pai. Vem, Sirinho. E aí, Marcão, já consegue se imaginar nenhum desse daí? Não, aquilo ali é uma pessoa aqui na cama, é um pedaço de nuvem. Sério, você já, é como se deitar numa nuvem agora, né? Nossa, você já pensou? Meu amigo, eu tô louco pra realizar esse seu sonho, que eu quero estiver numa caminha confortável. E o nosso amigo aqui, obrigado, Tony, que realizesse mais um sonho aqui com a gente, em parceria. E aí, Sir Marcos, prazer enorme em conhecer o senhor, hein? Você viu a história dele? Você tá bem? Vi maravilhosa. Marcos, olha, cheio de luz. Fantástico, meu amigo. O senhor tá de parabéns. Obrigado. Essa é a Serena ou a Sereninha? Ô, Serena. Tem que fazer uma casa. Temos que arrumar uma casinha pra Serena também, vamos lá procurar. Marcos, e aí? Cara, você viu a história lá? Tem como conseguir um colchão pra gente, pra ajudar o nosso amigo a ter a primeira... Ele quer ter a primeira noite dele dormindo nas nuvens. Então eu falei, tem um lugar bom, então você não tem. Tenho dúvida, vambora. Vamos pra cima. Vambora. 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 Vai ser aqui. Marcos, por favor, olha aí os colchões aí, dá uma olhadinha, dá uma sentadinha. Essa aí é a loja. Tanto pra mim dormir... Oito anos dormindo em papelão, você acredita? Oito anos. Não, eu vi a história... A primeira cama que ele vai dormir agora vai ser a sua. Vai deitar lá no seu colchão, na cama. Ô, pô. Cara, vamos aí. O que a gente puder ajudar, tamo junto, Alex. Sempre. Não, e a Serena também. Ela quer deitar na cama. Ela é linda. É, Sereninha? Eu tô ali pra você que eu quiser. Você se sinta acanhado não, meu filho? Dá uma volta na loja, sinta nos colchões, testa aí. Tem que testar, Marcos. Dá umas puladas aí. Deixa que eu seguro a Serena pra você. Vai cá. Não, eu seguro pra você lá lá. Senta nesse daí, Marcos. Não, não é esse daí, Marcos. Pelo amor de Deus. Eu não tô com a porta inteira. Aí eu tenho que pegar um colchãozinho grande, a Serena. Serena ciumenta. É, ela não vai embora. Ela fica preocupada. Sensacional isso. Não, pô. Pega um colchão pra você se esparramar com a Serena dentro. Quais tamanho do quarto. É, mas tem... É o colchão que é... É o coque que você vai doar? Um queen? É um padrão. 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 Um 3x8. Mas o colchão é maravilhoso. É, tenho certeza que o senhor vai gostar bastante. Certo. Mais ou menos o tamanho de coque. Tamanho desse. Pronto, Marcos. Tamanho desse. Tem que deitar aí pra testar. Senta aí pra testar. Tá bom. Testar o... Nossa. Qual que é a sensação? Deita aí, deita aí. Testa o negócio. Tem que testar mesmo. Sinta o conforto. Aê. Eita, Marcos. Agora vai, hein? Vai levantar mais. Não quer... Desculpa, Serena. Meu Deus do céu. Não quer nem mais levantar, né? Nossa. Olha isso. Ah. Fica querendo pegar aqui. Impressionante isso. A Serena é... Serena, a gente tá na padaria. Ele fala, fica aqui fora. Deixa eu observar lá uma vez. Ele fica. Caramba. Gostou, amigo? Tá ótimo. Gostou? Adorei. Você acha que vai... Demais. Demais, mostra. Vai ficar bonito na sua casa? Vai. Vai ficar lindo. Ó. Vou mostrar isso aqui também, Alex. Vê. Tem gente que gosta de colchão mais firminho. Deixa dentro disso aqui. Deixa dentro disso aqui, ó. Pra você ver. Qual que você prefere? O mais fofinho ou o mais firme? Normalmente, dentro desse daí. Vamos ver pra você escolher, cara. Só a sua chance aí, ó. Firme, mas... Esse aqui, né? Ele é mais... Ela começa muito, cara. Por causa da coluna? Oh, esse aqui. Melhorou, Maricão? Melhorou. Eita. Oi. Bom, né? Bom, né, mano? Não é, Sômar? Demais. A Serena também quer. É bom demais ter essa sensação de conforto, de descanso, né? É sensação. Pra quem passou, o que o senhor passou. É, deve ser uma coisa muito bom. Com licença, né? Muito bom. E aí, meu amigo? Do jeito que você queria? Nossa. Melhor. Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu pensava. Pelo amor de Deus. Eu tava nesse colchão, meu. Eu falei pra você. Eu vou... Eu acho que uns dois dias. Dois dias sem parar. Sereninha também. Tem que deitar lá. Tem que conhecer. Ô, Maricão. Você tem que permitir ela subir aqui pra não conhecer. Opa. Por favor. Não, Sônia. Sônia, sobe aqui, Sônia. Vem. Vamos ver se ela vai subir. Tenta colar e Maricão. Sônia tem que testar o colchão, porque ela é parte principal dessa história aqui, a Sônia. Né, Sônia? Já gostou. Não tem nem conversa. É essa a cama mesmo que você quer? Hein? É. É, minha filha? Dá patinho pra ver. Dá patinho pra ver. Toca. Tá fechado? Gostou. Ela gostou. Gostou. Deitou, deitou. Pô, legal demais. E aí, meu amigo, qual que é a história que passa na sua cabeça agora? Tando aqui realizando mais um sonho. Desde o dia que a gente se conheceu. Parece que é verdade ainda. Não virou a chave ainda. Tem palavra que se lembra isso. Vamos fechar o quê, Maricão? O que você gostou mais? Aquela ou essa? Essa aqui? Fechou? Dia, dia, dia? Treze. Treze. Treze do quatro de vinte e três. Data de entrega é hoje mesmo, Alex. Hoje? É, tem que ser hoje. Nós pegamos a chave da casa hoje e agora falta só o colchão pra deitar. Eu consigo levar no meu carro? Como é que a gente vai fazer? É, consegue. Não, eu vou entregar pra você. Você vai entregar? Aí, Maricão, estamos com serviço de luxo. Aí tá bom, hein? Obrigado, Tony. Obrigado de verdade. Independente do que nós fizeram, o senhor tem toda a garantia. Tranquilo, de fato. Se não tem problema, o senhor pode me ligar aqui, porque é o prazer de atender o senhor. De ir lá receber o senhor e tirar o colchão de novo de lá. Mas, qualquer tipo de problema, independente... Se acontecer alguma coisa, Maricão, pode vir aqui. Eu venho aqui com você aqui. Tem que tomar café. Vou dar um croque nele. Mas não vai dar nada, não. Aqui sempre sem palavras. Ô, a Beth é grata a você até hoje. A Beth que a gente trabalha com nós até hoje. Ele ajudou a Beth também. Muito gente boa. Aê, senhor Marcos. Pronto, Marcão. Tá aí. Parabéns. Obrigado. Seu colchão... Vai dormir bem. Agora vai. Vai dormir maravilhosamente. Já tá sonhando aí, né, Marcão? É isso aí. Obrigado, Tony. Agora é só ir pra casa. E vamos lá ver como é que chegou o colchão. Marcão, chegou. Chegou. Chegou, meu amigo. Agora... O meu sonho de consumo. Uma cama. Uma cama. Precisa dormir. Um colchão. Olha a lisina aí. Cuidado aí que tá molhado, gente. O Jeff vai tirar o atraso, hein. Deu uns três dias em seguida. Mais ou menos isso. Esse vídeo tá saindo feito na sexta. Só vão vir aqui em segundo. Porque eu sei que você vai ficar dois dias do mundo direto. Vai. Aê, rapaziada do Tony Colchões. Obrigado, meus amigos. Aí sim, hein. Tem a cama também? Aí sim. Não é só a coxinha não, pai. Tem a cama também. Nossa, olha isso. E aí? É esse mesmo? Só isso aqui, né? Esse que você escolheu? Tá tudo certinho? Certíssimo. Certíssimo? Meu Deus do céu. Valeu, hein, Tony. Olha. Ei, Tony, velho. É. Ó. Apresentão, hein. Olha ele mesmo. Só ele. Tome o colchão, hein. Que legal, né, cara? Serena já tá de olho na sua cama. Você já tem uma, Serena? Não, você já tem a sua. Duas? É, tem duas ainda. Ela não deixou mexer. Ele foi buscar os travesseiros lá, tá? Ah, tem travesseiro também? Tem travesseiro também. Ah, você tá muito chique, hein, cara? Você tá pensando que eu ia dormir na mochila, que nem eu faço o certo? Mas, olha aí, tem até travesseiro, né? Vou botar o galho de baixo pra travesseiro. Olha os travesseiros lá, hein? Aí sim. Você já ia pegar a minha mochila pra ver. O que é isso, rapaz? Não tem parecido. Aí, trouxe as travesseiros aí. Vem completo. Aí, ó. Nossa. Agora sim. Fala, Serena, já de olho. Esse aqui é meu. 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 O que é meu, Marcão? É couro igual. Você viu? E você é especialista em couro, hein? O que você achou do trabalho? O que você achou do trabalho dos meninos? Eu vi isso e tinha um cheirinho de couro. Gostou? Tá bem feito? Tá bem feito. Muito bem. Forçado. É assim, Marcão. Olha o tanto de pezinho que ela tem, né? Porque não é pouco, não. Tem pezinho no meio, dos lados. Três de cada lado e no meio. Bora. Acabou o papelão, Serena. A papela venceu, Serena. Não tem mais papelão novo. Tá bom? Acabou o papelão. Casinha nova, cama nova. Agora é só. Duíte presidencial. E aí? Travesseirinho. E aí, meu amigo, gostou? Provado? Eu vou experimentar. Então, não vai querer levantar mais, não. Aí sim, hein? Que maravilha. Gente, obrigado. Manda um abraço pro Tony lá. Tony Coxões vai ter o contato aqui embaixo. Nós estamos juntos, viu? Obrigado, de coração. Vamos juntos, viu? Valeu, mano. Tony, obrigado, meu lindo. Muita luz na sua vida. Valeu, gente. Parabéns pra esses meninos aqui. São sorte e forte. Cara forte, hein? Valeu. O Marco, o Marco. Mas ainda a gente tem um negócio aqui. Tenha certeza. Calma aí. Deita aí, deita aí. Deita aí. Olha o que tem aqui, gente. Serena. Vem aqui, Serena. Olha o que eu tenho aqui, Serena. A sua caminha, meu amor. Vamos lá deitar do lado do papai. Aí, Marcão. Olha a caminha dela. A caminha dela. Que chique. Vou botar do céu lá. Olha, ela já tá pegando. Calma aí. Deixa eu arrumar, moça. Deixa eu arrumar. Aí, não me morre de novo, hein? Agora sim, hein? Vai dormir do lado. Deixa eu ver você na caminha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aê. Serena se bandiou pra cama. Não quer saber, não. Marcão. Quer ficar do seu lado mesmo. Ah, meu Deus. Fiancho com o dele. Você vai ter que dormir com ela. E aí? Vai sentir saudade das motos? Racha. Racha. Sair de quatro de manhã. De quatro de manhã no chão. Agora você acorda? Como é que você vai levantar agora? É, eu vou sentar. Sentar, meu amigo. E você vai giné. E acabou. É isso. Tá feliz demais? Muito, muito. Mais um sonho realizado? Muito. Feliz é voltar daqui em três dias. Quando você acordar. Quando acordar. E acordar. É isso aí. Valeu, Marcão. Obrigado. Obrigado, Tony. É, o Tony. Obrigado, Tony. Obrigado, Tony. Obrigado, Tony. Você é show de bola, meu amigo. Ó, e eu quero levar agora a Serena pra ter um dia de princesa. Bora? Amém. Bora? Próximo vídeo é dia de princesa. na Serena. Valeu, pessoal. Tá bom. Agora deixa eu ir embora aqui. Eu tô incomodando que eu já sei. Chega. Bom sonho, Zé. Falta bagar a luz pra você aqui, ó. Tchau, Marcão.